A Anvisa recebeu hoje os dois primeiros pedidos de uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. Eles foram feitos pelo Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, e pela Fiocruz, que trabalha com a vacina de Oxford. A agência deve dar uma resposta em até 10 dias. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja seis vacinas que já acabaram com outras doenças no mundo. Um dia após a divulgação da eficácia da vacina Coronavac, que é de 78% para casos leves e 100% para casos graves da Covid-19, o Butantan entrou com um pedido de autorização para uso emergencial na Anvisa. O pedido foi feito logo pela manhã. O governo federal tem contrato para a compra de 100 milhões de doses dessa vacina até o fim do ano. Seguiremos integralmente o contrato estabelecido com o Ministério da Saúde no fornecimento de 46 milhões de doses até abril ofertadas pelo Instituto Butantan. À tarde, a Fiocruz também fez o mesmo pedido para a Anvisa, mas nesse caso para o uso emergencial de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Elas estão sendo produzidas no laboratório Serum, na Índia, um dos parceiros do laboratório AstraZeneca, que desenvolveu a vacina. Além das doses prontas, a Fiocruz também vai receber o ingrediente principal do imunizante e, a partir dele, produzir mais 100 milhões de doses até julho. A partir daí, a Fundação começará a desenvolver o próprio componente ativo. A Anvisa já começou a analisar os dois pedidos, da Coronavac e da vacina de Oxford, e tem 24 horas para checar se todos os documentos foram enviados. Se a agência encontrar alguma pendência, pode pedir novas informações aos laboratórios. A meta da Anvisa é dar essa autorização emergencial em 10 dias. Hoje, a legislação do Brasil diz que vacinas com autorização apenas para o uso emergencial só podem ser usadas em grupos prioritários. Para que toda a população tenha acesso à vacina, o imunizante precisa ter uma autorização definitiva. As outras duas vacinas que estão em análise, da Pfizer e da Janssen, ainda não fizeram pedido para uso emergencial. A Anvisa informa que houve um efeito adverso grave com um voluntário brasileiro que participou dos testes com a vacina da farmacêutica Janssen. Não há mais detalhes, como, por exemplo, se ele tomou a vacina ou um placebo. Segundo a Anvisa, a investigação que foi realizada e a Janssen concluíram que o problema não teve relação com a imunização.